Após a região central ser atingida por chuvas intensas, que acabaram cedendo o asfalto e acarretando no rompimento da tubulação da Rua Goiás, a via foi totalmente reformulada. As obras de emergência duraram três meses. Infelizmente a Rua Goiás, no final do ano, tivemos um problema sério, onde tivemos o rompimento dos tubo-armes que aqui estavam, onde já se encontrava aqui há mais de 30 anos. Infelizmente veio a ter esse problema e afundaram a rua. Devido ao alto índice de chuva, demoramos até um tempo a trocar por conta das chuvas constantes. Então fizemos a troca inteira aqui por tubos de concreto, o qual agora teremos aí um tempo de vida útil muito grande pela frente. Além disso, outras melhorias foram executadas pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Serviços Públicos, DEMAI e DEMUTRAN, que realizaram os trabalhos de asfaltamento. Além da moralização que fizemos aí, retiramos aí mais ou menos umas três ou quatro horas, retiramos, e o Serviços Públicos já recompôs, já foram colocados aqui 12 novas áreas novas, que em breve estarão muito bonitas e floridas. E além disso, também fizemos aqui o alargamento aqui da via, onde temos um espaço bem amplo aqui, onde deu comodidade aos motoristas. Tiramos aqui alguns canteiros velhos que estavam aqui atrapalhando, o DEMUTRAN mudou aqui o local de estacionamento de 45 para paralela, onde deu maior comodidade aí aos usuários. Foram trocados aí aproximadamente 1.200 metros quadrados de asfalto novo, assim como também refeito a algumas galerias. A Rua Goiás é uma importante via de acesso do centro da cidade. A interdição vinha causando congestionamento e aumento de fluxo nas ruas adjacentes. A liberação foi feita nesta terça-feira e os motoristas que passam por aqui vêm elogiando as obras feitas. O serviço ficou muito bom, bem feito, eu até assustei na que eu passei aqui a primeira vez, a primeira vez que eu passo aqui depois da reforma, né. Mas ficou um bom serviço sim, foi uma obra que eu acho que estava precisando. Não sei o que aconteceu, estava acontecendo de baixo, né, mas foi um serviço bem feito. Para a gente que é motorista, sem dúvida, ficou bom, né. A obra ficou bem feita, demorou um pouquinho, mas creio que vai ajudar aí, valeu a pena. Ficou muito bom, viu, estava na hora já, porque o trânsito que estava virando ali estava terrível. Agora realmente ficou muito bom. Outra mudança que teve no local foi no trânsito. Foram liberadas oito vagas comum, uma de pessoa com necessidades especiais, uma para idoso, uma de moto e uma de embarque e desembarque. Após a revitalização do asfalto, ali, a troca de tubulação pela Secretaria de Obras, o Demutran fez a pintura, fez a manutenção da sinalização, e nessa manutenção nós tivemos um ganho, né, da dimensão da pista de enrolamento. Então nós tivemos uma ampliação das pistas de enrolamento, são duas pistas, mas agora mais largas, mais adequadas, e também sinalizamos a área de estacionamento. Também ficou mais larga e mais cômoda aos condutores, tanto para a entrada do veículo, quanto para a saída. Antigamente nós tínhamos vagas em 45 graus, agora as vagas de estacionamento são em 90 graus, mas de forma muito mais confortável e também para evitar o fluxo de trânsito, com a vaga 90 graus, nós temos uma diminuição desse travamento na rua. Já era uma solicitação antiga, veio de encontro, né, a necessidade de manutenção do trecho, e aí a Secretaria de Obras, junto com a Secretaria de Serviços Públicos também, e a Secretaria de Defesa Social, nós acabamos finalizando aquele trecho, dando mais comodidade aos cidadãos que ali necessitam estacionar e transitar. E aí E aí